Realmente, a injúria racial, o racismo, precisa ser banido da nossa sociedade. Ninguém merece ser tratado dessa forma. Ainda bem que estava trabalhando, como você disse, limpando o chão por onde ele pisa. Então, ele tem que ter mais respeito. Por que ele acha que é melhor do que os outros? Não é. Ele é igual. Só o trabalho que é diferenciado. Mas isso não lhe dá o direito de destratar nenhum cidadão. Doutora, qual é a porcentagem que a gente vê hoje, a gente sabe que é um número alto, mas qual a porcentagem de pessoas que passam por essa situação e que têm coragem de denunciar? Essa moça denunciou porque ela ficou com medo. E qualquer pessoa que estivesse ali no lugar dela, ela estava filmando ali, e o homem vem para cima, ele vem xingando, ele vem falando e balançando os braços, como quem fosse agredir essa pessoa. Existem muitas pessoas que passam por esse tipo de situação, mas não têm coragem de denunciar? Olha, Juliana, tem muito, tem muitas pessoas que não têm coragem de denunciar. Por medo, por não perder o trabalho, que às vezes é um salário mínimo, é a fonte de renda que ela tem para sustentar ela e seus filhos. Então, ela prefere calar, mas a CEPIR, da OAB, está fazendo um trabalho, não só em Goiânia, mas nacionalmente, a OAB Nacional, incentivando essas pessoas que denunciam, porque só assim nós vamos dar um fim, acabar com essa impunidade. Porque no que a pessoa fica calada, ela sente no direito de continuar maltratando, destratando um ser humano que eles julgam que ser inferior a ele. E a porcentagem é grande. Doutora, quando é que configura crime de injúria racial? Às vezes, um colega de trabalho, durante uma discussão, solta um palavrão ali relacionado à cor da pessoa, ou até mesmo a função dela. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas podem entender isso de maneira mais prática, de maneira mais fácil, para poder denunciar? Olha, o relacionamento tem que ser humano. Você fala o nome da pessoa, você não fez isso direito, por favor, refaz esse trabalho. Mas quando você usa a cor da pessoa para destratá-la, configura injúria racial. Ou usa a religião, usa a etnia, usa o local de procedência dessa pessoa, está configurado o crime de injúria racial, que é lei e que tem que ser tomada na providência pelos órgãos de segurança da justiça, afeto a essa condição.